Olá, me chamo Jackson, sou da JM2 Engenharia, ainda atuo lá em Aracaju, na Grande Aracaju, de Segipte, sobretudo. O evento tem sido muito interessante porque é a primeira oportunidade de ter um evento presencial do Minha Casa Financiada aqui no Nordeste e tem sido bem interessante para que a gente possa estar conhecendo outros profissionais, trocando experiências e, sobretudo, aquela amizade que a gente tinha nos nossos encontros virtuais, a gente está podendo estar aqui aumentando, a gente se encontrando pessoalmente. O engenheiro que não veio, ele perdeu o networking, porque aqui, por mais que a gente tenha um networking muito forte virtualmente, pessoalmente a gente torna essa relação muito mais pessoal. Então aqui a gente pôde presenciar aqui, eu pude falar com diversos colegas de profissão, o que eles estão fazendo no estado deles, o que eles estão fazendo com a equipe, como é que estão contratando a equipe. Então, assim, de certa forma, cada um tem uma coisa que está fazendo que está dando certo. E aqui, pessoalmente, a gente consegue puxar essa informação, consegue trazer essa informação que muitas vezes no nosso mercado não está sendo aplicado e, com base nisso, a gente vai lá e aplicando no mercado e consegue colocar ainda mais diferenciais na nossa atuação. O Minha Casa de Me Financiada é um modelo de negócio extremamente diferente, um modelo que tem revolucionado o mercado por onde passa. E a gente percebeu que em Segipte a atuação ainda não estava muito consolidada. Além disso, eu também sou profissional na Layout. Então, a partir disso, né, para eu conhecer o Layout, até por ensinar na Layout, também já tinha feito alguns outros cursos, tinha vindo o resultado que a Layout tinha me proporcionado enquanto profissional e para a minha empresa. Então, isso foi o pontapé, isso foi o que fez que eu entrasse também no mercado financiado. E, de certa forma, o mercado financiado da JTM de Engenharia tem um quê, que é o motivo causador de tudo, que é o objetivo, que é a missão de cada empresa, que é ajudar a construir sonhos. Então, às vezes, a pessoa quer ter uma própria casa e não sabe como pode ter, quer ter aquela casa personalizada e não sabe como fazer, quer construir o projeto naquele lote que ele tem, mas não sabe como fazer. E aí, o Minha Casa Financiada faz isso em todo o país e a gente está em parceria com o Minha Casa Financiada fazendo isso aqui em Segipte. Então, assim, é de fundamental importância, porque praticamente o que impede a pessoa de ter o sonho da casa própria, o Minha Casa Financiada, em todo o país, e a JTM de Engenharia em Segipte, está vindo para resolver esse problema.